Prazer, aqui mais um videozinho, que eu já vi que há muito promenor que ainda falta tentarem saber, muita gente ainda falta tentar saber o que é que se passa às vezes nas próprias pescas. Em resposta ao nosso amigo Edgar Ferreira, que ficou um bocadinho, perguntou sobre os fios e que parte e se define e disto, e dos tralhos, há ali promenores que a gente às vezes não topa. Por exemplo, eu vou empatar aqui este anzol, como estavas a falar da pesca ao carapao, Edgar, por exemplo, com um anzol pequeno, como se estivéssemos aos carapaos, como estavas a coisa, até vou empatar aqui com o 16, vou empatar desta forma, que é a minha forma, assim, assim, argola, encosta, pode ver, encosta, uma ponta só, e duas voltas que tenho a dar. Nem vou dar muita volta, vou dar pouca, bem, vou empatar normal. É uma coisa a explicar também, a situação do aperto do nó cá em cima, na pata. Isto, qualquer anzol, há uns mais facas que outro. Depois vem aqui a argola, vale a ver ali a argola, passa a linha, e acabou, vem aqui, né, escapa. Agora, pus cá para cima, deixa eu ver se consegue-se ver, pus cá para cima, isto não é fácil de estar a mostrar assim, por causa dos brilhos e da luz e coisas. Vem cá acima, né, então está aqui. Ainda não lhe dê o aperto final, atenção. Há malta que agarra nisto agora assim e vem até cá acima, né, vem cá acima e faz força aqui, pronto, apertou, já estás a errar. Só a fazeres isto, já estás a errar. Por isso é que eu uso sempre alicate, tesoura e foram restenta. Eu venho aqui primeiro a este, pego no alicate e puxo esta ponta primeiro, cá para baixo. Ele está a apertar, ele está a apertar é primeiro aqui e não contra esta pata. E depois sim, do teres apertado primeiro este, ajustas assim aqui em cima. Faz assim um bocadinho de força e ajustas aqui, pronto. Ele está a direito, vou mostrar, corto depois aqui, está à vontade. Ele está apertado, portanto, ele está bem apertado, não precisa de ficar com muita linha. Como vêem, não sei se dá para ver melhor esta porra das luzes. Ele não foi apertado, eu não apertei assim contra a pata. Eu apertei primeiro aqui e depois é que o ajustei e acabou. Depois também há malta que dá tipo os nós de segurança, como se estivéssemos a empatar, né. Isto é mais utilizado, estes nós de segurança, nas empataduras dos anzóis de ergola. Eu não uso anzóis de ergola, mas há quem usa. Dão uma volta ou duas, depois cortam tudo, deixam lá as duas voltas, depois voltam a empatar contra o nó de segurança que deixaram. Aí sim, não corta mesmo. Porque são as duas primeiras três voltas que fizeram antes que estão em esforço contra a pata, contra a faca. Isto é uma lâmina. Agora, em relação a que, é para a parte, tem partido com carapaus ou com cavalos, não se esqueçam. O carapau e a cavala têm aquela boca, aquela serrilha nestas cedas finas. Está sempre a moer, sempre a moer, sempre a moer. Eu estou a fazer força aqui, olha lá. Atenção que isto é um 16. Isto é um anzóis pequenino, ele está a ceder, claro que cede. Isto aguenta, e é um 16. Agora, vamos imaginar... Eu vou pôr assim para ver se consegue se ver. Já tirámos três, quatro cavalos ou carapaus. Vamos fazer que isto é... É tipo a serrilha. Gastar um bocadinho aqui à frente do coiço. Vais a ver? Gastar assim. Isto gasta. Estamos aos carapaus, gasta. Olha, olha. Agora, temos uma linha roçada. Olhem aqui. Uma linha roçada. Vamos imaginar que isto é mesmo a zona que o carapau teve e a cavala ressou aqui. Depois a gente tira e quer apanhar mais um carapau, mais uma cavala e não vem aqui ver se tem algum nó ou se tem algum roçado. E depois o que é que acontece? Acontece isto. Eu vou prender aqui o dedo que é para não saltar o anzol. Acontece isto. Repararam? Eu não fiz força nenhuma. E antes estava a fazer força. E não rocei muito. Estamos a falar no caso disto é um 16. Podia ser um 18. Agora, tirámos meia dúzia de peixe e não viemos verificar esta zona. É certo que mais coisa, menos coisa, estás a empatar outro anzol novo. E o que eu estava a tentar explicar há bocado, num comentário que fiz ao Edgar, é que nós apanhamos, apanhamos, estamos ali no calor do estar a apanhar e nunca vamos verificar. Entretanto, vem mais um carapau ou uma cavala bruta, pum, mais um anzol. É, pá, esta seda na presta. Não é a seda. É a nossa falta de pensar que, é pá, realmente há aqui qualquer coisa que eu tenho que ir alterando às vezes. E isto acontece muita vez. Percebem? Isto acontece muita vez. Espero que percebam onde é que eu quero chegar com esta seda. E muita atenção às patas dos anzol. Ah, e outra. Ainda há outra. Nestes anzóis fininhos, fininhos, que a pata também é muito fininha, fácil de um nó até se passar, se não apertarmos muito. Isto não são anzóis para usar com sedas grossas. A seda grossa, até um nó bem empatado, pode se escapar, porque isto é muito fininho. Isto são anzóis específicos e mais indicados para sedas finas. Certo? Até lá. Abraço.